E aí E aí E aí Mas o exato pode ser bem aqui, viu? Aqui Pode ser bem aqui É, 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 é Ela não vem até aqui, ó Pode ser antes, inclusive Você riscou aqui, é porque você não precisa mais aqui, Daniel? Aham É, é, é E aí E aí E aí O que é isso? Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele acabou, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo bem o amor Ele acabou, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo bem o amor Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Ele atirou a flecha com seu bordo que atirou Vem ver seus filhos na terra, trazendo bem o amor Com pensamento em meu pai, nada tenho o que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho o que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Ele atirou a flecha com seu voto que atirou Boa noite! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me ensina ciências e física, é o meu só o melhor Filmes no PMR a noite toda, é magnético E o meu bem vai mais que além, os músculos do seu corpo Meu Deus, valeu! Me traz suco cheio de amor e paixão Que mundo maravilhoso O sol, a lua e os meus bens A nossa vida é muito boa Cheia de felicidade e amor E a nossa vida é muito boa Vai, dá-lo mal, cara. Vamos lá, vai, que é maravilhoso. Sim, é lindo. Sim, é lindo. Vamos, vai, vai, vai! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Eu não posso dirigir e agora aparece Meu dedo No meu nariz Tchau 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 Tchau